Verdadeiro lixão, restos domésticos e de materiais eletrônicos tomam conta do local. Aqui tá pouca vergonha porque a gente passa aqui, a rua nossa ainda está passando aqui. Pelo menos 23 pontos na cidade de Lages já foram flagrados com descarte incorreto do lixo. Quadro de ação onde a impureza terceirizada faz a coleta em todas as residências, todos os bairros, três vezes por semana. Então não tem justificativa, não tem desculpa, explicação ou razão pra pessoa fazer o descarte do seu lixo doméstico no terreno baldio. Periodicamente, a Secretaria do Meio Ambiente faz o monitoramento desses pontos através de denúncias. Trabalho realizado pelos fiscais que agem na autuação e na identificação dos infratores. Mesmo assim, os descartes ilegais não param de ocorrer. E é bastante comum as pessoas terem esse hábito de pegar as suas colinhas de lixo, jogar na beira do rio, jogar no terreno baldio, jogar no lugar que tem o mato. E isso é bem preocupante atualmente pra nossa fiscalização, pra nossa cidade. Porque assim, se eles jogam perto dos rios, esse lixo vai pro rio, daí quando chove, transborda o rio, enche as casas. O transtorno é pros próprios moradores que moram nas regiões ribeirinhas. Para tentar mudar essa realidade, campanhas de conscientização ambiental são apresentadas nas escolas públicas da cidade. Quem é pai ou mãe sabe bem como as crianças acumulam brinquedos. Muitas vezes a casa fica cheia de objetos que eles nem brincam mais. Pensando nisso, uma empresa da capital oferece locação de brinquedos educativos. Os kits vêm com produtos adequados à idade da criança. E a família pode ficar até um mês com os brinquedos. Um kit com várias atividades infantis que percorrem diversas casas. Assim, nasceu o projeto Coruja Maruja. O aluguel de brinquedos atende crianças de 0 a 6 anos. E depois de um mês, a família pode devolver o antigo e pegar um outro kit. Não incentiva na criança esse sentimento de posse de tudo que eu quero, com tudo que eu quero brincar tem que ser meu. Ou eu tenho que ter para usufruir. As vendas são feitas pelo site do projeto e a Annelise faz as entregas pessoalmente. Em apenas seis meses, a ideia vem ganhando espaço. A pequena Elis é cliente fixa e a mãe já percebe os resultados no desenvolvimento da filha. Pega os brinquedos com as duas mãos e fica balançando ali para se equilibrar bem. Então, nessa coisa do desenvolvimento, eu vejo muito benefício. O negócio já conta com mais de 60 famílias cadastradas. São cerca de 450 diferentes opções de brinquedos, que além de variedade, garantem aos pais economia e sustentabilidade e proporcionam aos pequenos clientes muito aprendizado e novidades. A empresária, que também é socióloga e mãe, explica que a atividade parece simples, mas não é. Todo brinquedo vem com uma instrução, tem um sentido e estimula na medida certa. E ainda ajuda a criança a fazer exercícios e desenvolver diferentes reflexos. A habilidade motora, a habilidade cognitiva, a habilidade emocional, a criatividade. Então, todos eles são pensados para ter uma função de ensinar aquela criança ou ajudar ela a desenvolver alguma coisa. E você vai ver a seguir, calor de verão em pleno inverno. Termômetros podem chegar a marcar próximo dos 40 graus agora à tarde no sul do estado. Os detalhes em dois minutinhos. Temperaturas típicas de verão em pleno inverno. O dia está sendo de calor em todas as regiões do estado. Confira os detalhes no mapa da previsão do tempo. Na Serra Catarinense, quarta-feira é ensolarada, com poucas nuvens e máxima de 25 graus. O sol também aparece na região norte e no oeste, que registram máximas entre 31 e 32 graus. No sul do estado, dia de pouca nebulosidade e bastante calor, com temperatura podendo chegar aos 38 graus. No Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, a máxima é de 29 e o dia também é de tempo bom. É, e como vimos na previsão, o sul do estado é a região onde está fazendo mais calor hoje. Por lá, os termômetros podem chegar agora à tarde, perto dos 40 graus. Braços e pernas de fora e praias movimentadas pelo estado. Oficialmente pode até ser de inverno, mas com as temperaturas dos últimos dias, aquecedores e casacos foram deixados de lado pelos catarinenses. Um sorvetinho e um ventilador, né? Ventilador, porque não dá, não dá. Essa noite é obrigado por voltar ele trabalhar. Obrigado, porque só um banho mesmo, quase gelado e um ventilador, né? Porque senão não dá pra cá. Alguns comerciantes comemoram o calor fora de época registrado no estado. O gerente desta sorveteria afirma que as vendas dobraram nos últimos dias. Na verdade, não esperava, né? Veio não há boa hora, hein? Pra vocês foi um bom negócio esse calor? Com certeza. Pouco mais de 11 da manhã e 36 graus no termômetro. Uruçanga foi a cidade que registrou a maior temperatura ontem. E hoje, não será diferente. Um velho conhecido fenômeno meteorológico seria o responsável pela onda de calor. Isso se deve ao El Ninho, que cria bloqueios atmosféricos e que não permite que a frente fria avance sobre o sul do Brasil. De acordo ainda com o meteorologista da Ipagre, a tendência é de queda nas temperaturas nas próximas horas. Mas é bom se preparar que o calor fora de época não deve parar por aqui. Uma semana com três temperaturas, né? Terça, quarta, calor. Quinta, sexta, frio. E final de semana, quente. Com a umidade relativa do ar em 20%, índice considerado baixo, é preciso ter atenção também com a saúde. O ideal é fazer como a ambulante Adriana, que não abre mão da hidratação. É bastante líquido, porque pra trabalhar debaixo do sol tem que ter muito líquido. Muito líquido, porque é queda de pressão a toda hora. Tem que se cuidar. Bastante. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Você fica agora com o programa Olhares. Uma boa tarde pra você e até amanhã. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje.